Música Fala galerinha do Youtube Aqui quem fala é Thales Assunção Mais conhecido como Split Second Estamos aqui pra estar falando mais sobre o nosso super sorteio Que graças a minha parceria com o Bruno Do canal Sonic G Será de 20 fucking Cadcast Vamos lá então galera Estarei deixando na descrição deste vídeo O link da nossa fanpage Vocês estarão abrindo o link Terá o vídeo postado aqui E vocês estarão curtindo o vídeo, compartilhando e comentando Hashtag eu quero que vocês vão comprar com o nosso cash E marcando dois amigos no comentário E pronto, você já estará participando E o resultado do nosso sorteio Sai dia 19 às 13 horas da tarde E também no sábado dia 12 Estarei fazendo a gameplay às 13 horas Se você quer participar Deixe seu Skype aqui no comentário Que no dia eu vou estar te chamando E pessoal, eu queria mandar um salve para o Central Games BR Socata Games Arafo Fera Games Yurt Trash Vinicilva Zendril Deminicel Daniel Juan Alucas Felipe Gabriel Beza Que me deram ideias para meus próximos vídeos E para você também Que se inscreveu no meu canal Deu aquele like E comentaram no meu vídeo Me desejando sorte E falando sobre o conteúdo do meu canal Isso me ajudou muito galerinha Valeu E os vídeos sobre o PB Serão postados todas as sextas Às 10 horas da manhã Se quiserem que eu faça vídeos Sobre outros jogos Eu farei E estarei postando Nas quartas Às 10 horas da manhã também Deixe no comentário Aqui um jogo legal Para eu estar fazendo Lembrando pessoal Que meu Meu computador é meio boss Então não vai rolar Que é jogo mais pesado Estarei criando um grupo No WhatsApp do canal Para vocês ficarem mais próximos Da gente Se você se interessar Deixe seu número Aqui no comentário também Então vamos relembrar Do nosso sorteio Vai ter um link Da nossa fanpage Vocês estarão Abrindo este link O vídeo vai estar postado aqui E vocês estarão Curtindo, compartilhando E comentando no vídeo Hashtag eu quero E o que vocês vão fazer Com 20k E marcando dois amigos Caso você seja sorteado E não tiver curtido Compartilhado Comentado E marcado dois amigos Iremos sortear Outro participante Então não se esqueçam De seguir as regras E é isso aí galerinha Boa sorte para todo mundo E até sexta Aqui no Tudo Sou PB Vocês se divertem E também concorrem A prêmios Não se esqueçam De se inscrever no meu canal E deixar aquele like Um abraço Até a próxima